E aí, pessoal, beleza? Voltando aqui pra mais uma aula aqui de Glide. Galera, nessa aula agora eu vou colocar aí o campo de observação, tá? Pra gente estar dando continuidade no curso. Por que o campo de observação? Porque muita gente costuma, às vezes, pedir pra colocar, por exemplo, ali, tirar batata palha, colocar menos algum ingrediente ou mais algum ingrediente. Então, sempre tem alguma observação aí que deve se levar em consideração na hora de fazer o pedido. Então, pra ficar mais fácil pro cliente fazer o pedido, a gente vai habilitar o campo de observação aqui, tá? Então, eu vou começar aqui. Como a gente colocou o disponível e o indisponível, lá a gente criou uma nova coluna ali, então ele vem automaticamente, ele adiciona aqui um action text aqui. Pra isso, eu vou excluir e vou adicionar um text entry. Text entry que vai ser a observação. Por enquanto, eu vou deixar assim e vou lá no data pra gente estar colocando esta observação, esse campo observação. Então, pra isso, eu vou colocar três colunas. Uma com observação do item e vou colocar ele como texto e marcar como coluna específica. Como o texto, ele vai para o WhatsApp, automaticamente, eu quero que essa observação do item apareça ali. Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira observação, eu vou colocar aqui alguma coisa. Teste de observação do item, por exemplo. E vou colocar um que chama t underline. O t underline significa pra template. Observação do item. Eu vou repetir o mesmo nome. E aqui eu vou colocar um template. Este template, ele vai ser como? Eu vou colocar assim. Observação do item. Dois pontos. OBS. Este OBS, eu vou colocar um replacement aqui nele, pra ele substituir pelo texto da observação, quando ele tiver. Então, aqui eu vou colocar OBS e vou referenciar a coluna de observação do item que a gente criou, que é a coluna específica. Observação do item. E vou dar um dono. Você pode notar que aqui, ele vai ter o texto de observação do item aqui. Correto? Então, eu vou adicionar mais uma coluna, pra ele pegar somente o que for preenchido aqui. E quando ele for preenchido. Então, aqui eu vou criar um if underline, que vai ser do if else. Observação do item. E aqui eu vou pegar um if else. Neste if else, eu vou colocar pra pegar o texto quando ele for preenchido, correto? Então, dessa forma, eu vou vir aqui no if, eu vou colocar aqui, ó, quando a observação do item, que é aonde que o cliente vai preencher, quando ele não for vazio. Is not empty. Então, eu vou selecionar ele. O que que eu vou puxar? Aquele texto de template, porque ele vai aparecer a observação dele aqui, somente quando tiver. Então, se não, o else vai servir pra ele ficar vazio, caso ele não tenha, tá? Então, vou dar um dono. Então, este aqui vai estar junto, vai juntar esse observação item dois pontos com o texto que tiver aqui. E sempre que nessa coluna algum tiver observação, ele vai aparecer aqui, observação do item teste. Por que que eu faço isso? Porque este observação do item, eu vou adicionar naquele template do item. Vocês vão ver aqui agora como vai ser feito. Aqui eu vou colocar mais um teste, só pra vocês verem que ele realmente pega só o que for preenchido. Lá, no início, vai ter aqui, ó, ter produto e valor. Nesse ter produto e valor, eu vou editar ele. E aqui, eu vou dar um enter. Eu sei que este texto, ele vai para o WhatsApp. O código que é mandado pra quebra de linha no WhatsApp, via LinkedIn, é o %0A. E aqui eu vou colocar OBS, somente OBS. Por que que eu não vou colocar mais nada? Porque ele vai dar a quebra de linha e vai pegar a observação somente se ela tiver. Tá certo? Ou então, aqui eu posso fazer o seguinte também. Eu posso tirar essa observação aqui, eu vou colocar OBS. E ele vai dar a quebra de linha somente quando tiver a observação. Então, aqui eu vou dar um add replacement, eu vou colocar OBS e vou referenciar o if, if observação do item. Porque ele vai aparecer somente se tiver a observação. Para ele não ficar confuso lá no pedido do WhatsApp, eu tenho que colocar aqui no T, observação do item, que é o template da observação, para ele dar a quebra de linha aqui. OBS, perdão, %0A. Pode deixar coladinho assim mesmo. Por que que eu estou colocando aqui e não lá no template? Porque aqui ele vai precisar necessariamente da quebra de linha somente se tiver observação. Porque se não tiver... Aqui eu vou dar um done. Porque se não tiver o próprio junta informações aqui do pedido, ele já vai ter aqui, ó. Porque ele já tem a quebra de linha aqui automaticamente dele. Então, aquele OBS, ele só vai existir se ele tiver a observação. Correto? Vou dar um done aqui. Nessa parte aqui, já finalizei aqui dentro do data, agora eu vou lá para o layout. No layout, eu tenho que referenciar ele. Esse text entry, e aqui eu posso até editar ele, vou clicar. Se eu clicar em cima dele e clicar novamente em cima dele, ele abre a edição. Eu vou colocar aqui OBS item. Só para a gente ter um nome aqui referente a ele, o que que é que eu preciso. Aqui, eu vou pegar, ao invés da coluna categoria, eu vou colocar a observação do item. Observação do item, observação do item. Neste item aqui em específico, vamos pegar lá o xBurguer. Eu vou colocar aqui, ó. Teste OBS item xBurguer. Tá certo? Então, aqui eu vou voltar. Vou entrar nele de novo para você ver que ele ficou gravado. Aqui, nós temos a opção para verificar, aqui direto no data, aqui na frente do screen. Então, aqui, a observação do item, ele existe. O if observação do item, ele existe. Agora, se eu tirar ele, ele some aqui também. Que é a mesma coisa se eu vier aqui no data e for fazer essa mesma opção aqui, ó. Então, se eu deletar aqui, ele some aqui na frente. Agora, nós precisamos fazer algumas validações. Por exemplo, a observação do item, ele só deve aparecer quando tiver mais do que um, uma quantidade selecionada aqui. Então, somente quando ele aparecer, esses outros botões. Nós podemos vir aqui, Select Mode. Vou selecionar a observação do item ou clicar aqui e vou colocar o Options dele, adicionar visibilidade para aparecer somente quando a quantidade for maior do que zero. Então, se ele for menor do que zero, vamos pegar um Play Mode. Se ele for menor do que zero, ele não deve aparecer, que é a maneira correta. Só que aqui, agora, nós precisamos fazer a validação também desses botões para que, quando eu excluir o item ou tirar a quantidade até chegar no zero, ele também sumir com a observação. Porque senão, sempre vai ficar salvo aqui. Ou vai ficar mostrando alguma coisa assim. Então, eu preciso vir aqui no Select Mode. Eu preciso clicar aqui no Apagar Item. E aqui, nós vamos modificar essa opção. Nós vamos criar uma New Action e vou colocar o nome de Apagar Item. Aqui, como eu sei que ele não tem nenhuma condição, assim que eu clicar nele, ele tem que fazer essas coisas. Eu preciso vir aqui e vou colocar a mesma coisa, setColumn. Aqui, na quantidade, eu preciso dar um Clear Value. E na observação do item também. Observação do item, tá? Não é o Template e não é o If. É a observação do item, que é o campo livre para edição. E também, a coluna específica. Feito isso aqui, eu preciso dar um Back nele. Porque não adianta eu apagar o item e permanecer naquela mesma tela. Então, eu só venho aqui e adiciono um Go Back. E salvo ele. Vamos testar? Então, eu vou pegar um Play Mode. Eu vou vir aqui na observação do item. Teste de observação. Então, eu voltei. Se eu voltar nele aqui, teste de observação. Se eu apagar aqui, ele vai limpar a coluna quantidade daquele item e a observação daquele item, caso tenha. Então, se eu voltar aqui no X-Burger, eu não tenho nenhuma quantidade. Eu vou adicionar mais uma quantidade. Tá vendo que aqui ele não apagou? A gente tem que verificar agora o que é. Vou dar um Play Mode. Eu vou vir aqui. Edit Action. Set Column. Quantidade. Observação do item. Ah, tá. Aqui eu tenho que dar um Clear Value. Não pegar a mesma observação. Feito isso aqui, eu vou dar um Save. Pode clicar em Apagar. Com Play Mode. Apaguei. Voltei. Adicionei uma quantidade. O campo está vazio. Dessa forma, você consegue apagar ele. Tá. Mas se eu adicionar e colocar quantidade aqui, colocar algum texto e eu tirar a quantidade, ele vai sumir o campo. Mas se eu adicionar, a quantidade, a observação do item também está aqui. Então, dessa forma, eu tenho que fazer a mesma validação. Eu tenho que vir aqui no Menos. Edit Action. Eu vou colocar nos set Columns aqui. A observação do item, eu tenho que colocar um Clear Value também. Clico fora. Salvei. Se eu tirar, se eu tirar aqui com Play Mode, se eu tirar ele aqui e adicionar, ele já vem com o campo vazio, tá. Então, dessa forma, a gente faz a validação da melhor maneira possível para que não fique, como diz, lixo de informações aí no Glide. Então, eu vou voltar aqui. Voltei. Eu vou entrar nele novamente. Teste. Vou voltar. Vou entrar em outro. Vou adicionar. Teste. Entrei na Coca e no X-Burger. Se eu vir aqui no X-Burger e apagar, ele não deve mostrar nada. E se eu vir aqui na Coca-Cola e tirar, ele também não deve mostrar nada. Vamos conferir? No X-Burger, se eu adicionar campo vazio, vou apagar. Coca-Cola, se eu adicionar campo vazio. Então, eu vou apagar. Dessa forma, foi configurado aí o campo de observação e a validação dos campos também, de acordo com a observação. E também com os botões de apagar e tirar quantidades, tá. Pessoal, nessa aula eu vou ficar por aqui. Então, eu aguardo aí vocês na próxima aula. Um abraço.